Instalado na fazenda Retiro, município de Alfenas, esse biodigestor é capaz de transformar o que antes era um problema ambiental em energia e adubo. Esse projeto visa o tratamento de dejetos, de efluentes da produção de suínos. O poder, o impacto que tem os dejetos do suíno no meio ambiente é muito grande. Então, o biodigestor é uma alternativa de tratamento desses resíduos e gera benefícios. Todo local que tem esse tipo de resíduo, que pode gerar o biogás, nessas plantas, a gente poderia ter as plantas espalhadas, por exemplo, pelo país inteiro e até pelo mundo inteiro. Mais plantas dessas, porque a gente ia estar evitando emitir esses gases para a atmosfera, gases de efeito estufa. E ia estar utilizando esse gás para acender um fogo no fogão, gerar energia elétrica e inclusive ajudar nesse período de escassez hídrica, que é mais uma fonte de energia que está sendo subaproveitada no país. Outro benefício direto do processo é que o material orgânico que sobra do biodigestor resulta em biofertilizante, usado para a adubação das lavouras. Como explicam os especialistas, o Brasil não produz fertilizantes e a alta no preço deste insumo estimula ainda mais a viabilidade para que os sonhocultores instalem um biodigestor. Então é algo que começa a se tornar cada vez mais viável para os pequenos, médios e daqui a pouco para os grandes produtores rurais. Esse biodigestor em especial servirá também para experimentos acadêmicos dos cursos de ciências agrárias e de pós-graduação da Unifenas, como explicam os professores da universidade e responsáveis pela implantação do projeto biodigestor. Por exemplo, a gente já tem uma tese de doutorado vinculada em cima desse projeto do biodigestor, temos uma dissertação de mestrado e dois projetos de iniciação científica de alunos da graduação com bolsa pelo CNPq-Pibic e pela Fapemig para poder passar desenvolvendo durante o ano, esse próximo ano agora. Ainda em fase de instalação na Fazenda Retiro, o biodigestor é resultado da parceria com o Instituto Mosaic, da Mosaic Fertilizantes, que disponibilizou recursos financeiros para incentivar as boas práticas de gerenciamento de recursos hídricos. Nós temos a empresa nossa, Mosaic, com esse instituto cada dia crescendo mais, realmente voltado para as comunidades onde nós estamos inseridos, realmente no desenvolvimento social e muita preocupação com o meio ambiente, com a água e tudo mais. Além da visita à fazenda, o dia de campo projeto biodigestor contou com palestras na universidade. A Liga Universitária Financeira do curso de Ciências Contábeis da Unifenas ficou responsável pela organização e logística do evento. É justamente que eles pudessem ter maiores conhecimentos em relação à organização de eventos, levar mesmo para a prática essa ligação entre você gerir um evento, gerenciar os custos de um evento e proporcionar isso, um conhecimento maior para eles em relação ao orçamento. O evento foi realizado pela Unifenas, Unesp e Emater e apresentou aos participantes os muitos benefícios que o biodigestor trará. O projeto do biodigestor é para atender uma demanda da sociedade, para fazer treinamento de pessoal, para atender os produtores rurais, mostrando formas sustentáveis da utilização desses resíduos e, além disso, promover as pesquisas lá. Isso ainda é inovador para os produtores. Então, acho que essa parceria, esse trabalho vai nos motivar, vai nos dar mais incrementos para a gente poder incentivar esses produtores e até utilizando os apoios de políticas públicas que tem para isso, como o crédito rural, as linhas voltadas para essa de contingência em relação ao meio ambiente e dar oportunidade para os produtores poderem utilizar esse crédito e ainda resolver uma questão que é tão grave que é a contaminação ambiental feita por essas atividades.